E aí, meus amores? Bem-vindo a mais um vídeo. Gente, eu tô aparecendo aqui rapidinho na frente só pra falar que esse cropped que eu fiz você também pode fazer pro ano novo e pro natal. É uma dica muito grande pra vocês fazerem pro final do ano porque vocês só podem mudar de cor, né, gente? Eu fiz preto, mas vocês podem fazer vermelho ou branco que fica muito babado. Fica maravilhoso pra complementar o look. E é isso, mano. Então vamos fazer, né? Sem roça. Fica maravilhoso. Fica maravilhoso. Fica maravilhoso. Fica maravilhoso. Fica maravilhoso. Então, meninas, é isso Espero que vocês tenham gostado Vocês viram, mas não tem costura real Você pode usar a cola de tecido normal E se você não quiser, você também não precisa usar Eu nem usei, gente, eu nem coloquei cola de tecido, nem nada E ele ficou assim Eu só escondi um pouco aqui E é isso, espero que vocês tenham gostado desse copo de um corte só Se você gostou, comenta aqui embaixo Já compartilha pra suas amigas E corre lá também no meu Instagram Que toda semana também posta customização lá E é isso, e se inscreve aqui, né, mana Um beijo e até a próxima customização Ou até o próximo vídeo, tchau